Súmula vinculante, súmulas vinculantes, 15 e 16. Gente, as duas súmulas tratam de remuneração de servidor. Então eu vou lê-las aqui rapidamente e vou fazer algumas ponderações, mas ela vai ser bem rapidinha. Eu acho que não tem muita relevância prática aqui para nós, de conhecer direitos e tudo mais. Aqui foi mais por uma questão específica que estava sendo vivenciada naquele momento pelos servidores públicos, basicamente, mais especificamente os federais. Súmula vinculante número 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para atingir o salário mínimo. Súmula vinculante número 16. Os artigos 7º, inciso 4º e 39º, parágrafo 3º da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. São essas duas, tratam basicamente a 15 de abono, a gratificação sobre o abono e a outra fala sobre o salário, a remuneração total do servidor. Eu vou deixar na descrição algumas colocações, mais precisamente, inclusive, sobre a súmula vinculante 16, fala sobre impossibilidade da remuneração total sem inferior ao salário mínimo, jornada de trabalho reduzida, remuneração inferior ao salário mínimo não pode e remuneração total do servidor com base de cálculo na hora extra. Também está aqui na descrição. É bem simples aqui, foi um caso específico lá daquela época, basicamente de 2009, as duas são de 2009, as duas foram publicadas em 25 de junho de 2009, eu acho que não vale a pena a gente adentrar mais nessas duas súmulas não, tá bom? Espero ter ajudado, se inscreva, compartilhe e curta aí, tudo mais, não vou pedir nem para comentar aqui, né, não tem nem muito comentário, mas você servidor público aí que quiser tirar alguma dúvida e comentar, estaremos à disposição, tá bom? Um grande abraço e até nossa próxima súmula vinculante. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho